É certo, é só, ele é seu filho É, ele, ele tá no portão, ele solta a flor, solta a becair no chão É, ele, ele, ele tá no portão, ele solta a flor, solta a becair no chão É, ele, 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 ele É ouvega, é ouvega a dominação 100,00h na bordo Minha honra é ouvega, é ouvega a dominação 100,00h na bordo As GOVÀs da prorta, óvega a dominação 100,00h na bordo Obrigado.